Olá pessoal, aqui é Mônica Silva do canal Secretária Remota In The Row trazendo para vocês mais um tutorial sobre Movemaker. No nosso último tutorial eu mostrei as ferramentas que a gente pode utilizar nesse programa, um programa super interessante que muitas vezes vem no seu computador já instalado, então você pode fazer vários vídeos, pegar aquelas fotos das suas viagens e fazer vídeos para você assistir na televisão, editar, colocar um fundo musical, colocar uma legenda, o nomezinho do filme, é um programa muito legal, muito interessante e lhe permite fazer vários projetos. Nós vamos começar essa tela, já está montado algumas fotos porque é uma sequência do nosso tutorial, é o vídeo número 2 e no vídeo número 1 eu ensinei como colocar as fotos, mas aí eu vou mostrar novamente bem rapidinho porque quem não assistiu o primeiro vídeo vai poder pelo menos ter uma noção de como inserir as fotos aqui. Aí você tem aqui várias ferramentas, arquivo, início, animações, efeitos visuais, projetos, exibição e editar. Você vem aqui, está vendo meu mouse indo para o lado direito, adicionar vídeos e fotos, você clica nele e você vai poder, vai proporcionar a você buscar do seu computador algum arquivo que você já tenha baixado, um vídeo, uma foto, aí você fica a seu critério. Está vendo? Eu cliquei com o botão direito do mouse, achei a minha imagem e o meu vídeo, dei dois cliques, abri e ele já veio para cá. Pronto, eu já coloquei algumas fotos. O que é que nós podemos fazer nesse tutorial? Umas coisas bem interessantes. Você vai adicionando as fotos que você quer, da sua viagem, do seu passeio. Então, depois, o que é que você pode fazer aqui nesse vídeo? Depois que você colocar as fotos. Você pode movimentar as fotos. Eu quero essa primeira foto aqui. Eu quero essa no final, porque vai mostrar o blog no final do vídeo. Eu coloquei uma foto, mas eu não gostei não, tá? Eu vou tirar, não quero. Aí você clica com o botão direito do mouse e aí você vem aqui, dá assim, recortar, copiar, colar, remover. Ele remove a foto. Eu também não quero mais essa foto do blog. Aí você vem, mesma coisa, botão direito do mouse e remover. Depois que você colocou, aí veja uma coisa bem legal. Você pode vir aqui, você não colocou essa foto? Essa foto aqui é do meu blog e você pode colocar uma legenda nessa foto. Deixa que interessante. Você vem aqui, é no botão iniciar. Você vem com o mouse, nas opções. Tem aqui título, legenda e crédito. Você vem em legenda. Ele apareceu, abre abaixo. Uma opção para você colocar uma legenda. Eu vou colocar a legenda do nosso canal. Canal secretária remota in the room. Ok. Eu coloquei minha legenda. Eu também posso mudar o tamanho da minha legenda. Aqui no tamanho da fonte. Eu posso mudar a minha fonte. Família de fonte. Aí você escolhe qual é a fonte que fica mais interessante para você. Você pode deixar ela mais escura, né? Gritar. Você pode colocar aqui, tá? Lico, ela fica mais deitadinha. E você pode mudar a cor da sua legenda. Vou botar uma cor... Amo amarelo. Veja que coisa mais interessante. Se você colocou a primeira foto, você pode colocar aqui. O nome da sua viagem, o roteiro, alguma coisa assim. E também você pode incluir um título. Se vem aqui, tá vendo o meu mauzinho que eu vou botar para o lado direito. Você clica aqui em título. E você pode colocar. Neste caso, vamos colocar aqui um tutorial. Sobre... Movie Maker. Coloca aqui o nome do meu filme. Esse é o tutorial. Movie Maker, a gente pode estar aqui. Tá aqui, tá. Minha fonte tá no tamanho 48. O que eu posso diminuir, eu posso aumentar. Ok? Também posso mudar aqui a minha fonte. E posso colocar uma outra cor. Eu tenho uma caixa aqui marcada. O meu tutorial foi marcada. Quando você vem com o mouse, movimentando ele na sua tela, ele faz uma cruz. Quando ele fizer a cruz, é porque você pode arrastar para qualquer área aqui da sua fotografia. Ou do seu espaço. Quando ele fizer uma setinha para baixo, para cima, significa que você pode segurar com o botão esquerdo e arrastar para o lado que você quiser. Ok? Vamos ensinar agora como você colocar um fundo musical. É importante saber que você tem que colocar músicas que sejam gratuitas e não tenha direitos autorais. Isso é muito sério. Você colocar uma música, um fundo musical de alguém que não lhe autorizou. Então, coloca uma música gratuita lá. Que não tenha direitos autorais, para você não ter problemas futuros. Aí você vem aqui na opção, tá vendo? Iniciar, adicionar a foto e a outra opção, adicionar música. Você clica na setinha que tem para baixo e você vai adicionar música do ponto atual. Eu já estava na primeira parte. Eu já tinha baixado aqui algumas músicas. E vamos colocar aqui uma musiquinha. Escolhi. Coloquei. Tá vendo? Essa parte que ficou em verde é a música. Se você ver que a música foi menor do que as fotografias, você adiciona a partir de outro ponto. Você vem para cá e vai de novo lá. Adicionar novamente. A música vai terminar e vai começar de novo. Vai terminar e vai começar de novo. Aqui você pode fazer uma narração. Se você não quiser colocar uma música, se quiser narrar, você começa aqui. Aí você ir em gravação. Aí você vem, clica em gravação. Ele vai começar a gravar. Você vai dizendo. Essa viagem foi para Maceió. Foi uma viagem espetacular. Lá eu conheci as praias. Você pode fazer as fotos da praia. E aí você vai narrando do jeito que você achar melhor. Ok. Aí aqui você pode movimentar. Já mostrei para vocês. Você movimenta o tempo que você quiser. Coloca as fotos. Explui. Movimenta para um lado. Movimenta para o outro. Deixa eu ver o que mais eu posso mostrar para vocês. Que é interessante. Animações. Nós já vimos. Projeto. Aqui. Você pode. Quando você incluir a música. Você pode. Você vê aqui a música. Com um volume maior do que a sua narração. Você clica aqui. Mixagem de áudio. E aí você diminui. Tá vendo? Você aumenta. Diminui. No meu caso. Eu gosto de colocar a minha música bem fundo musical. Baixei. Pronto. Aí a música vai ficar bem lá. Bem suave. E você pode realçar a sua narração. E realçar seu vídeo. Aqui em editar. Editar. No momento. Nós não vamos mexer em nada. Mas aqui em opções. Você pode. Se você fez um. Você fez um vídeo. E aí. Fez uma narração. E quer cortar o final. Aí você vem aqui. Definir ponto final. Você vai ver no tempo. Aqui embaixo. A partir de onde você quer cortar. Você marca. Essa opção. Definir ponto de corte. E ele vai cortar. Onde você não quer mais. De texto para frente. E isso é muito interessante. Porque às vezes você. Grava. E aí no final. Você se atrapalha um pouquinho. Você não quer perder seu vídeo todo. Você consegue editar. Então é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado. Os vídeos que eu faço. São vídeos. Ainda simples. Mas são feitos com muito carinho. Pode acreditar. Eu fico muito empolgada. Quando eu me lembro de. Fazer algum vídeo interessante. Que vai ajudar outra pessoa. Eu acho que. Ajudar é sempre bom. Ajudar é sempre bom. Então vamos. Ser solidários. Ficamos por aqui. Então pessoal. Beijo para vocês. Não deixem de dar um joinha. Se vocês gostaram. E curtam lá. Na página do nosso blog. Então ficamos por aqui. Beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.